Olha só, nesta semana nós estamos aprofundando o assunto em torno da mulher. Hoje vamos falar sobre o quanto é importante vencer o medo, enfrentar o problema que está dentro de casa. Nós vamos conversar agora com a Joana Viviane Santos Aquino. Ela é ex-vítima de violência e agora ajuda mulheres que enfrentam a mesma situação. Joana, seja muito bem-vinda ao PFTV, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Bom, Joana, você é promotora legal popular, né? Sim, mulher da paz. Mulher da paz também, você foi, digamos assim, empossada no sábado passado, agora no último fim de semana. Eu te pergunto, qual é a maior dificuldade para colocar um ponto final na relação à mulher que enfrenta o problema de violência? A mulher, ela tem que, acho que sair mais de casa, ter mais, que nem eu fiz. Eu entrei nesse curso da mulher da paz, convivi com outras colegas que também passaram por isso, por violência. E a gente aprende a se valorizar, a se olhar no espelho e ver que é uma pessoa, que é uma pessoa linda, que tem uma vida lá fora, que tem futuro, que nem eu amo. E outra coisa que eu digo para as mulheres, nunca depender de um homem. Mulher tem que ser dependente. Mulher que trabalha e é dependente, ela tem coragem de fazer as coisas e correr atrás. Uma porque tem os filhos, né? Aí se tu é dependente de um homem, tu vai aceitar o que ele diz e ficar calada porque tu vai pensar que teus filhos não vão ter no próximo dia para comer. E tu sendo dependente, tu pode pensar positivo e dizer, dar a tua palavra para ele também e seguir em frente. E Joana, isso é uma realidade comum das mulheres serem dependentes, ficarem em casa? Eu já pelas visitas que eu fiz e vi, eu acredito que de dez mulheres, nove que sofrem violência, sete dependem do homem. Sete ficam em casa trabalhando, cuidando de filho? Cuidando de filho. Trabalha mais com o homem dentro de casa, mas depende dele. O pagamento das contas, de uma luz, de uma comida, para tudo. Desde uma roupa para vestir. Então acho que é ali que o homem se acha dono da mulher. Porque ela depende dele para tudo. Então é isso que eu digo para as mulheres. Hoje eu tenho uma filha que casou também, explico para ela. A mulher tem que ser dependente. Ela tem que estudar, ter estudo, ter inteligência na cabeça para poder agir. E o medo permeia muito esse ambiente, né? A mulher sente muito medo de ir para a delegacia, de denunciar o companheiro, né? Sim, ela sente muito medo porque apesar de nós estar lutando e correndo atrás e ter a Maria da Penha, está bem, como é que eu vou dizer, não está rápido ainda o agir deles. Porque até chegar, eles conseguirem defender uma mulher, tem muitas mulheres que fazem a denúncia duas, três vezes e acabam sendo assassinadas e a ajuda não chega. Sim. Então por isso que dá mais medo nas mulheres ainda de agir, dar o primeiro passo. E Joana, agora que tu é promotora legal popular, né? Também mulher da paz, né? O que você pretende fazer com o teu trabalho? Que direcionamento tu pretende dar? Como é que tu pensa em agir? Em primeiro lugar, a gente não pode agir e ir sozinha, porque sozinha a gente não consegue. A gente é em grupo, somos várias mulheres e eu acredito que comigo no bairro Integração vai ter mais colegas para andarem junto comigo. Mas em primeiro lugar, que a gente chega numa casa, faz uma visita, a gente tem que dar confiança àquela mulher, dar proteção e confiança, ela confiar em nós e passar para nós o que realmente está acontecendo naquela casa. Até porque são mulheres com autoestima bem baixa, né? Bem baixo, bem baixo. É isso que leva a mulher a aceitar um grito, um palavrão, um tapa e ficar calada. Porque é importante, a violência não é apenas levantar a mão e dar um tapa no rosto da companheira, enfim. A violência é muito no que se diz, né? Não, às vezes tem palavra que dói mais que um tapa. Bota a mulher bem para baixo mesmo. Tá certo. Então, a tua mensagem final aqui da nossa entrevista, então, para quem está em casa, mulher que enfrenta esse problema. É a mulher, em primeiro lugar, se amar a ela e depois uma próxima pessoa e, que nem eu disse, ser uma mulher dependente, em primeiro lugar. Quando ela ser dependente, ela vai ter força para qualquer coisa. E você falou uma coisa importante aí na nossa entrevista, que sair de casa, conviver com outros grupos, né? Com outros grupos, é. Porque eu percebi que a maioria das mulheres, ela não trabalha, não sai de casa, o mundinho dela é só dentro de casa. E é onde ela acha que é só aquilo ali que ela tem que aceitar para o resto da vida. E não é isso daí. Tá certo. A Joana tinha um companheiro, venceu a dificuldade de sofrer agressão, né? Hoje tem uma nova vida. Uma nova vida, um novo companheiro. Um novo companheiro. E a gente se respeita, tanto um quanto o outro se respeita, eu converso muito com ele. E eu, Deus o livre, a mulher da paz para mim foi um presente do céu. Porque hoje eu sou outra mulher. Tá certo. Joana, muito obrigado pela tua participação aqui, pela tua história de vida, que com certeza vai ajudar outras mulheres que enfrentam um problema parecido àquele que você enfrentou, tá? Muito obrigada.